Neste mundo de aço, fica difícil entender o cobre Fica difícil entender o cobre, não o pobre, não o pobre Caldão, de tanto calor derretido no suor É fácil ver o odor da miséria negada pelo sol Que só nasce pra queimar a pele de quem já não aguenta mais Como se fosse aço Inoxidável, inoxidável Inoxidável, inoxidável Como se a pele fosse aço Inoxidável, inoxidável Inoxidável, inoxidável Inoxidável, inoxidável Inoxidável, inoxidável Inoxidável, inoxidável Inoxidável, inoxidável, inoxidável Inoxidável, 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 inoxidável Inoxidável, 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 inoxidável Tchau.